O Brasil está entre os 10 países com maior índice do PIB, produto interno bruto. Trata-se da soma de todos os bens e serviços produzidos por uma nação durante um ano. Mas ao mesmo tempo, é o oitavo no ranking mundial com maior índice de desigualdade social e econômica. Estima-se que no país ainda existam 6 milhões e meio de pessoas que permanecem na pobreza extrema. E a filantropia tem um papel fundamental para ajudar a mudar esse cenário. Foi por isso que cerca de 40 empresas centenárias filantrópicas se reuniram na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em prol de promover políticas públicas que combatam injustiças sociais. Nós fazemos filantropia quando nem sequer leis haviam. E nós, como carisma, como visão, como missão das nossas instituições, é poder ajudar o próximo na educação, na saúde e na assistência social. Nós precisamos estar juntos, próximos, para que os nossos interesses, os interesses da sociedade, possam ser alinhados e discutidos e defendidos dentro de um só fórum. E foram instituições pioneiras na educação, na saúde e na assistência social. E hoje, são instituições privadas que desenvolvem a filantropia, porque tem isso como missão, ou seja, está no seu DNA. Essas empresas fazem parte do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIF, existente há mais de dois anos. A gente se reúne periodicamente para debater e temos produzido documentos, posicionamentos, participado de audiências públicas em Brasília, buscando influenciar o legislativo, para que existam leis mais favoráveis, para que a gente possa beneficiar o maior número de pessoas. Apesar de serem instituições com valores ideológicos diferentes, elas se uniram para discutir e implantar uma política de Estado para a filantropia. Ações da maior nobreza possível, dialogando entre interpares, nós entendemos que é o momento de nós reunirmos forças, aglutinarmos esforços, organizarmos forças-tarefas, no sentido de buscar enfrentar as razões e as causas para esses desafios. Foram discutidos também os novos passos em busca do reconhecimento do setor filantrópico para a sociedade, já que 70% das atividades de assistência social no país são feitas por instituições filantrópicas. E o Mackenzie também faz parte dessa história. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, há 145 anos, procura desenvolver e disseminar atitudes voltadas à sociedade. Nós, o Mackenzie, nós temos uma filantropia dos 45 mil alunos nossos, 20 mil têm alguma ajuda, ou parcial, ou total. Desses 20 mil, somente 7 mil e 800 que nós trocamos com o governo impostos. O restante é uma filantropia do Mackenzie. Então, a formação do Fonife foi a busca de uma união. O que é o Mackenzie? O que é o Mackenzie? O que é o Mackenzie? Obrigado.